Música 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 Comitados para agora na festa todas as das notícias O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. Convidamos agora o atleta Ben Siqueira. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. O Corre Verdeiro, Equipe 12 ou Carzeiro, a Compra Eteralmente. Sem cumprir as marcas, sem cumprir as marcas. 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 Já tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.